Acompanhe agora na Web Rádio Música Católica o Evangelho Diário com o Padre Genivaldo Oliveira dos Santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Estamos vivenciando a trigésima semana do tempo comum. E hoje, segunda-feira, queremos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que atormentava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existem seis dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para ser descurados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral boi ou jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Aquela mulher padecia de um encurvamento há 18 anos e, à medida que ela ficava encurvada, não podia enxergar direito as coisas, as situações, porque aquela situação era incômoda para ela. Quanto mais o tempo passava, mais encurvada aquela mulher ficava. Imagine as dores que ela carregava sobre as costas. O pior é a mentalidade daquela época, que se reflete na mentalidade de muitos hoje. Uma coitada está pagando preço pelos seus pecados, por isso tem de passar por essa situação. Essa mulher era uma rejeitada. Ninguém podia por ela, nem mesmo a própria religião a acolhia como ela merecia ser acolhida. Vivemos num tempo onde muitas pessoas estão encurvadas. E diante das curvas que sofreram da vida, doenças, enfermidades, situações emblemáticas ou problemáticas, sofrimentos que muitas mães e pais passam, situações de opressão que muitos vivem na mente, no espírito e no coração. Elas se mantêm à margem da sociedade. A quem recorrer? A quem procurar? Quem pode por elas? Essa mulher viu em Jesus a luz para a sua vida. Ela viu em Jesus o que ela podia ter de esperança para uma vida melhor e mais giga. E é o próprio Jesus que misericordiosamente se aproxima dela e diz Mulher, está livre dessa doença. As nossas mãos não são para brigar, para bater nem condenar. Nossas mãos precisam ser usadas como as mãos de Jesus para abençoar, para suplicar graça, a cura, a libertação e a restauração. Quando assim fazemos, estamos endireitando a humanidade tão encurvada diante de tantos males. Precisamos ser instrumentos da bênção de Deus com as nossas mãos e jamais instrumentos que afastam mais pessoas. Rezemos uns pelos outros. Coloquemos nossas mãos para semear bênçãos e graças na vida das pessoas. O nosso Deus é aquele que inclui, ama, cuida de tudo que está encurvado nesta vida. Deus abençoe você. Deus abençoe você.